Jardim da Laísla Isso é o que? Um viveiro? Que planta, amor? Eu não tenho lugar nenhum pra ir Tem, tá de cor em casa Aquilo ali, ali dentro é o que? Não, ali é esse daqui, ó Não mesmo Ah, tem que ver dentro da porta, no montadito Aqui, pergunta pra você embaixo Mãe, 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 Mãe. A gente tem que abrir a capela, a igreja A gente tem que abrir a capela, a igreja A gente ribe em casa A igreja 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 em casa A gente estava ali do outro lado A gente pegou o carro Aqui é um Monumento Estarico Olha, o céu está escurecendo 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 O céu está escurecendo